Lua Lua que busca o silêncio, dormido entre as sombras Alma que guarda a saudade, dormida em silêncios Beijo que dorme em saudade, de alma e desejo Corpo que grita no canto, pois quer o teu beijo Paz que não tenho à distância e nas sombras que venho Alma que dói por saber da saudade que tenho Brilho da luz escondida na lua que espera O beijo que grito e que traz teu amor primavera Um dia o meu olhar, quem sabe encontre o teu Que acorde pra um novo mundo que o tempo adormeceu E o brilho que em te virá da luz da lua meu E a calma da sombra mansa da paz que amanheceu O teu olhar se encontra o meu Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus O teu olhar se encontra o teu beijo A calma da luz escondida na lua que espera Olhar de estrela recente em meio ao que penso Adeus ao sorriso que parte e não sabe se volta E o pouco de mim que ficou já não sabe se canta Fez lua e saudade chorar no olhar da garganta Um dia o meu olhar, quem sabe encontre o teu Que acorde pra um novo mundo que o tempo adormeceu E o brilho que em te virá da luz da lua meu E a calma da sombra mansa da paz que amanheceu Um dia o meu olhar, quem sabe encontre o teu Um dia o meu olhar, quem sabe encontre o teu E acorde pra um novo mundo que o tempo adormeceu E o brilho que em te virá da luz da lua meu E a calma da sombra mansa da paz que amanheceu O teu olhar se encontra o meu Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus Reflete os sonhos dormidos que buscam achar os teus O teu olhar 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 Obrigado.